Olá pessoal, muito bom dia pra vocês. Estamos aqui na cidade de Firmino Alves. Vemos aqui, é ver essa obra que estava parada desde a gestão passada. Aqui é a Praça de Eventos, ali é o Jornal de Esportes. A administração atual do prefeito Fabiano Sampaio está retomando a obra. Está vendo o pessoal trabalhando, né? Essa obra que estava parada há muito tempo. A administração anterior deixou essa obra aqui parada. Olha o mato que está aqui, gente. Olha aí, ó. Gestão anterior e agora o prefeito Fabiano Sampaio, através de muita luta, junto com o secretário Naná de administração, toda a equipe, está retomando essa obra. Você pode ver a irresponsabilidade da gestão anterior. Olha aqui, ó. Tudo cheio de mato, já está calçado isso aqui. Falta terminar ali. Mas, enfim, uma obra importante para o município e ela é abandonada pela gestão anterior. Então o prefeito Fabiano Sampaio, com responsabilidade social, fiscal, está retomando essa obra para o município de Firmino Alves, que é tão importante para o município. E agora o prefeito está retomando essa obra antiga, deixada pela gestão anterior. Ali tem mais obra deixada pela gestão anterior, o estádio... Ali, na verdade, o ginásio de esporte também abandonado. E o prefeito Fabiano tentando retomar essa obra também. Aquela lei de baixo é o estádio municipal. Estava também parado, deixado pela gestão anterior. O prefeito Fabiano Sampaio já vai entregar à população essa obra também, que estava parada. Quero parabenizar o prefeito pelo seu trabalho, pela sua administração. E dizer a Firmino Alves, tem um pouco mais de paciência, que tudo está acontecendo no seu tempo. O atraso ficou para trás. Olá pessoal, estamos em mais uma obra aqui em Firmino Alves, a Prefeitura Municipal de Firmino Alves. Está retomando essa obra aqui, através da CAR. Aqui é a Ponte da Amizade, uma obra que estava parada há muitos anos, deixada pela administração anterior. E agora o prefeito Fabiano Sampaio, junto com o governo do Estado da Bahia, a CAR, está retomando essa obra aqui, que é importante para o município. É importante que liga a BR-415, a Prefeitura de Firmino Alves, ao centro da cidade, à igreja, enfim. Então queremos parabenizar o prefeito Fabiano Sampaio, toda a sua equipe, o secretário Naná, que está ali também, pelo trabalho realizado na cidade. Parabéns, prefeito. Mais uma obra deixada pela administração anterior, e agora retomada pelo prefeito Fabiano Sampaio. Estou aqui na Ponte da Amizade. Olha ali a placa dessa obra aqui. A Ponte da Amizade é uma obra que estava paralisada há muito tempo, deixada pela administração anterior. E agora o prefeito Fabiano Sampaio, através da CAR, através do Estado da Bahia, conseguiu destravar essa obra. E ela está sendo aqui, a partir de hoje, né, gente? A obra está aí em andamento. E o prazo para a entrega é de três meses. Então quero aqui dizer ao prefeito Fabiano Sampaio, que ele acertou em Chio, em conseguir destravar essa obra, deixada pela administração anterior, que não foi entregue aqui à população. E o prefeito Fabiano Sampaio, agora, junto com toda a sua equipe, junto com o padre Aguinaldo, toda a equipe da Prefeitura Municipal, o secretário Naná, o governo do Estado da Bahia e a CAR, destravou essa obra, ela está em andamento. E daqui a três meses, ela será entregada para a população de tribunal.